Fala galera! Por algum milagre, esses caras conseguiram obter uma licença pra conduzir um barco, mas isso não lhes serviu de muita coisa. Hoje vamos ver as situações mais absurdas, engraçadas e épicas com barcos, iates e navios enormes. Vamos lá! Ele errou um pouco nos cálculos. Mas conseguiu se safar. Fala galera! Confira essa potência. Felizmente não havia ninguém no barco naquele momento. Plano impecável. Solução de engenharia genial, execução primorosa, mas tudo foi arruinado por esta vara. Talvez você tenha tido um dia ruim no trabalho hoje, mas esses caras enfrentaram um verdadeiro desastre. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras reagiram como se isso acontecesse com eles todos os dias. Certamente todos os turistas imaginaram um jantar luxuoso em um navio de cruzeiro de forma diferente. Navio porta-containers contra guindaste de container. Quem você acha que vencerá? A resposta era óbvia. É que você acha que? Uma paródia lamentável e o original inimitável. Essa dança literalmente surpreendeu o público. Nunca saberemos o que está mantendo o motor desse barco funcionando. E como esse cara conseguiu navegar tão longe? O amigo decidiu que era Tom Cruise na nova parte de Missão Impossível. Confira essas habilidades de estacionamento paralelo. É tarde demais para correr atrás de um extintor de incêndio. Tudo o que resta fazer é assistir ao incêndio de alguns milhões de dólares. Foi incrivelmente difícil salvá-la, mas eles conseguiram. Não, não. Agora é só. Deixa eu citar. Ahora é só. Dá pra falar nela. Dá pra falar nela. Dá pra falar. Agora é só que você tem uma parada de brincadeira. Agora aproximadamente 2 mil pessoas podem dizer adeus às suas encomendas. Uma verdadeira casa flutuante. É uma pena ver um belo barco como esse afundar. Está indo. Está indo. Você pode imaginar? Ha! Peguei! Esta foi a viagem de pesca mais curta da história. A otočítaj a tránsa. A otočítaj a tránsa. Otoč to! Só evitaram a queda graças às dicas daquele cara ali. Otočítaj a tránsa. 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 Claramente, o cara no leme não está familiarizado com o medo. Não, 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 não. 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 Talvez fosse melhor confiar essa tarefa a alguém que tenha segurado uma máquina de solda mais de uma vez. Suas apostas, senhores, vai se enganchar ou não? Milagres não acontecem. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos lá! Boa! 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 No mundo dos barcos, isso é considerado a máxima humilhação. Quem conseguir montá-lo será seu novo proprietário. Boa! Não, não, não é. Não, não é. Não, estou fazendo a turn de volta. Ah, está perto. Ah, tá perto. Oh, meu Deus! Me, ô! Está perto. É isso aí? O que é? Para chegar à linha de chegada em uma corrida como essa, não se pode cometer nem o menor erro. E ele não conseguiu. Foi um teste de resistência à tempestade com rajadas de vento de até 130 km por hora. E a lancha não passou. Todos nós imaginávamos o holandês voador de outra forma. Mas de que outra forma podemos explicar o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tchau. 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 Tchau.